Salve rapaziada, Firmesa Total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo, estamos começando aquele vídeo pesado e hoje a gente está indo para casa rapaziada, trampei de madrugada hoje, madrugada inteira, pauleira, trampando daquele jeito molecote, vamos para casa escutando algumas músicas no polão, eu acho que vocês curtem pra caramba, as musiconas no polo, então vamos curtindo esse rolezão pesado, espero que vocês curtam pra caramba, vamos deixando seu like, se inscreva aí no canal rapaziada, isso aí fortalece demais a gente nessa caminhada monstra, e bora pra casa mesmo, escutando umas musiquinhas, e vamos bater uma meta rapaziada, nesse vídeo de 600 likes pra fortalecer, compartilha o máximo nossos vídeos aí, e como hoje eu saí do trampo aí, tô cansado pra caramba cara, pra não deixar vocês sem conteúdo, falei pô, vou fazer um vídeo, tocando algumas músicas que eu escuto bastante no polo, essas músicas não tem direitos autorais, então dá pra escutar de boa, dá pra curtir esse rolezão, então vamos curtindo, e bora pra casa né mesmo, daquele jeito, E é isso aí rapaziada, deixa aquele likeão pra nós, daquele jeito, Espero que vocês curtam demais, E rapaziada, essa música tá no polão, pra quem acha que eu tô colocando efeito, não tô, a música tá no polo mesmo, O bonezinho vai cair lá fora, fiote, vou devagar aí, pra não cair lá fora, Imagina o boneco cair lá fora rapaziada, cê é louco, Vamos ver se essa musiquinha é da hora, Espero que a posição da câmera tá ficando boa, Ó, pedrada, fiote, Trampei essa madrugada hein, É isso aí inteiro rapaziada, Estamos naquela parte de balanço de mercado, Tá ligado, contagem, Então a gente veio aí os três dias aí de madrugada, Então por isso que eu dei uma sumida aí dos vídeos, Moro? A gente tá gravando a milhão, E é isso aí mesmo, vai vir muito vídeo brabo aí no canal ainda, Muito projeto brabo, Eu tenho muito projeto top pra esse ano 2021, Então eu peço pra vocês que me fortaleçam rapaziada, Fortaleça no like, compartilhe o máximo, Deixa seu comentário, Mano rapaziada, Estralha mano, Compartilha aí, Vamos ajudar a gente a bater 14 mil inscritos, Tamo quase batendo 14 mil inscritos rapaziada, Falta pouco mano, Logo logo, Logo logo vai ter novidade aí dos 14 mil, Se Deus quiser, Tô ralando pra isso, Pra falar a verdade pra você, Eu tô com um sono aqui mano, Verdade, Vamos aumentar o seu somzinho, Vamos curtindo aí rapaziada, O som do Polo é top cara, É top, É um brabo, E não vamos acelerar não, Porque tem radar, Vou colocar uma outra aqui, Eu baixei algumas músicas, Eu nem lembro, E eu não ouvi ainda, Não, Acho que deve ser da hora hein, Vamos ver se é boa mesmo, Isso aqui é a visão que vocês vai ter do Polo mano, Isso aqui é o som que vocês vai ter no Polo, Brabo, pesado que ó, Tô com um sono aí, Falar pra vocês rapaziada, Sonão brabo, Mas o Polão é um brabo mano, Cê é louco, Pessoal na manhã, Força tática ali Fiotti, vai! Mulher na viatura Fiotti, Pega! Então bora né mesmo, Pra casa dormir um pouco, Dormir não, Hoje eu já saí do trampo, Agora já são oito e vinte e dois da manhã, Né? Tô desde ontem trampando, Tô saindo tarde cara, Tô trabalhando mais de doze horas por dia aí, Tem dia que tá batendo, Esse dia bateu treze horas, E... É isso aí rapaziada, Sempre na correria, Pra quem acha que sou boy, Sou nada Fiotti, Sempre na correria monstra, Humildade sempre aí, Bora por trás do trampo aí, Aquele trampão nos mercados, Não vamos acelerar muito não, Vamos dar umas pisadinhas de vez em quando, Pra dar uma brincada, Mas... Que suga o combustível mesmo, Ficar pisando toda hora Fiotti, Não dá não, Vamos dar umas buzinhas aí, Nossa, o solzão bem na cara aqui mano, Isso é louco! Bora aí rapaziada, Pegar um pouquinho do trânsito ali, Vou colocar uma musiquinha de fundo aqui, Tem algumas musiquinhas da hora rapaziada, Pra falar a verdade pra vocês, Pegar um pouquinho do trânsito aqui né, Baixar um pouquinho aqui o som, Mais pra frente ali, A gente coloca mais algumas músicas, Cara, Solzinho da manhã ardido hein, Falar pra vocês, Solzinho tá batendo aqui cara, Tá ardendo o rosto, Entendeu? Policinha, Tá um ardido, Chega ardido rapaziada, E começando mais um dia, No tram, Policinha pai, Da hora, Da hora, Curto pra caramba, PM e tal, Acho muito louco, Tô com sono hein rapaziada, Falar pra vocês, Mas eu não vou dormir não cara, Tem esse vídeo pra editar, Chegar em casa editar ainda, Soltar ainda hoje cara, Soltar ainda hoje, Estralar nos vídeos, Estralar nas edição, Pra tentar soltar aí, Vídeo por dia, E é isso aí rapaziada, Deixa muito like, Se inscreva no canal, Ative o sininho de notificação, Pra receber todos os vídeos novos, Tamo junto mesmo, Obrigado por tudo hein, Pela força que vocês estão me dando sempre aí no canal, Sem palavras, Curti um pouco da paisagem, Do trânsito da manhã, Não tava, Tá um pouco movimentado lá pra cima, Acho que lá pra cima deve tá mais movimentado que aqui, Porque, O pessoal tá no trampo, Tá indo pro trampo, Tals, Então tá naquela correria monstra, Mas, Vai ser louco, Radarzinho, 50km por hora, E é isso aí rapaziada, É isso aí rapaziada. O up ali fazendo barulho Eu falei, nossa, deve estar com o difusor Mas não está não Esses up aí andam pra caramba Vou falar pra vocês Gosto de cola, hein Cara, eu estou vendo vários vídeos Que o Jeep Jeep Renegade está Deixando a desejar, hein Vou falar pra vocês Há pouco tempo aí Mano, é tipo assim É um carro que eu acho muito lindo E eu não tenho essas frescuras De falar, ah, não vou comprar Porque eu vi um monte que atola na terra e não sai Para, eu vou comprar Eu compraria sim, cara Se eu tivesse dinheiro aí pra estar Trocando de carro assim Eu acho que eu pegaria um Jeep Renegade Muito louco Eu acho muito top, cara Esse carro De verdade Gostaria de dirigir? Gostaria sim, velho Eu tenho fé em Deus Que um dia a gente vai chegar muito mais longe A gente vai montar em outros carros Falar, mano Esse aqui é meu também Tá ligado? Vou ralar Tem muita luta Tem muita luta Tem muita luta Tem muito trampo pela frente Eu sei disso Mas eu vou chegar com fé em Deus Vou acreditar no meu sonho Nem que for pra eu andar sozinho Tá ligado? Andar sozinho Sem muita gente me acompanhando Sem muita gente me fortalecendo Eu vou ser aquela meta de gente Que vai Vai querer crescer, cara Que vai ter objetivo E não vai desistir E eu falo uma coisa pra vocês também Qualquer sonho que você tiver na sua vida Quem sou eu pra estar falando isso aqui agora, né, cara? Mas eu sei que eu vou chegar muito mais longe Então, hoje eu tô batendo 14 mil inscritos aí Pra muitos Esse número é pouco Mas pra mim significa muito É muito trabalho Por trás disso Só quem tem Canal no YouTube e tal Se trabalha na internet Sabe como que é difícil ganhar público Sabe como que é difícil as coisas Mas eu vou conseguir, cara Pode anotar aí, rapaziada Em breve a gente vai estar vindo com novidade aí Deu uns 13 minutos aí, mano Você é louco Se vocês quiserem vídeo mais longo Vocês deixem nos comentários Olha que ele Mini Cooper brabo, rapaziada Você é louco Brabo demais Curto pra caramba Mini Cooper, hein Vou falar pra vocês Queria andar em um dia Pra ver como que é o bagulho Deve ser muito louco Fazer um barulhinho ali Embaixo do viaduto Fazer um barulhinho ali, ó Fazer um barulhinho ali, ó Fazer um viaduto Você é louco Então é isso aí, rapaziada Fortaleça no like, se inscreva, ative o sininho Compartilhe o máximo Tamo junto mesmo, daquele jeito É nóis Isso aqui é para as pernas Vou entrar aqui, mano Vou pegar um outro caminho aqui Daquele jeito E é isso aí, rapaziada Fortaleça no like, tamo junto É nóis, muito obrigado por tudo, mano De coração De coração mesmo, mano Daquele jeito Aí, tiazinha, mano Caramba, velho Acho que é assim, mano Vocês viram, né, rapaziada Vocês falam que é eu, mano Que sou ruim no trânsito Foi que bate, velho Isso é louco Chegou, entrou Tá nem aí Bagulho Deixa a puta as coisas, hein Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau